As muitas marcas de tiro mostram que a diversão durou pouco nessa região do bairro Itacibá, em Cariacica, conhecida como Morro da Cocada. Oito horas, a gente inventou ele fazer um churrasquinho por feriado, para as crianças divertir. Aí naquilo que eles estão armando a churrasqueira, aí os vinhos sentados, aí de repente vem um rapaz lá de cima, correndo. Aí ele falou bem assim, nós ouvimos um grito, se você gritar, vamos te matar. A primeira é morrer, aquela voz. Mas só que não é legal, porque isso aqui é brincadeira das crianças. De repente, surgiu o cara falando, é polícia, mas não era polícia. Foi aquele tiroteio, aquele tiroteio, e ele foi tirando para um lado, tirando para o outro, foi mais um sem tiro. A testemunha que conversou com a nossa equipe não foi atingida, mas sete pessoas foram baleadas após os disparos. Entre elas, um adolescente e uma mulher grávida. Dois homens morreram. Fernando dos Santos Correia, de 34 anos, morreu na hora. Jonathan de Assis Rosa, de 23 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital nesta sexta-feira. Ótima pessoa, um menino dedicado, novo, novo. É a profissão que ele tinha, não tem o que dizer dele, vício nenhum. O vício que tinha, no final de semana, dá para o churrasco ir lá, é tomar aquela cervejinha, ou então um refrigerante, ali, em familiar. O tiroteio aconteceu na noite desta quinta-feira. O churrasco era uma confraternização entre familiares e amigos. Ninguém imaginava que a festa fosse terminar assim. Segundo testemunhas, o ataque foi realizado por um grupo criminoso que tenta dominar o Morro da Cocada. Ao chegar no local, se deparou com um indivíduo já em óbito e três indivíduos baleados. E, posteriormente, foi chegando algumas informações de que deu entrada no PA, um indivíduo já com disparo de arma de fogo e tudo mais. Após esse ataque criminoso, militares fizeram buscas pela região. Um homem com uma arma ilegal acabou detido. A força tática, né, que estava fazendo a saturação no local, depois de ter chegado via rádio, o QTC, fazia a saturação, foi encontrada uma arma de fogo na rua Santana, próximo mesmo do local do fato. E, posteriormente, meia-noite, durante o patrulhamento, os policiais encontraram um indivíduo em alta velocidade no bairro Itacibá. E, ao fazer a abordagem, foi encontrada mais uma arma de fogo com esse indivíduo. Mas ainda não é possível afirmar que ele tem relação com o que aconteceu aqui. Vai ser investigado isso, né? Positivo. É necessária uma investigação. Os moradores pedem paz para o bairro e justiça para as vítimas. Mais policiais rodando ali. Justiça. Paz. Vai deixar nós em paz. Que nem para a igreja a gente está podendo ir.